Mãe Maria, deixa namorar a sua filha A minha desculpa na mozadinha Essa menina é o descenseu E o destino do jovem para o fim e o céu Avalho! Que desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe, gargindo e maluqueiro E maliza larga com o boné para trás Bem na hora da bela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E que ela nos fala e que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome da casa Mãe Maria Mãe Maria, deixa namorar a sua filha A minha desculpa na mozadinha Essa menina é o descenseu Mãe Maria, deixa namorar a sua filha A minha desculpa na mozadinha Essa menina é o descenseu E o destino do jovem para o fim e o céu Mãe Maria, deixa namorar a sua filha Mãe Maria, deixa namorar a sua filha Diz que eu não durmo direito Mãe Maria, deixa namorar a sua filha Mãe Maria, deixa namorar a minha desculpa na mozadinha Mãe Maria, deixa namorar a minha desculpa na mozadinha Essa menina é o descenseu do céu Que Deus pintou na mozadinha Mãe Maria, deixa namorar a minha desculpa na mozadinha Mãe Maria, deixa namorar a minha desculpa na mozadinha Pai, me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo no céu Pai, me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo no céu E a Deus me torna julga por um fim seu Pai, me desculpa na ousadia